Oferece a proteção, com todo carinho, gostou? Gostei! Gente, chegando no hotel, eu tô tomando um chá com uma folha esquisita, vocês já sabem onde eu tô. E chegamos em Cusco! Agora a folha, você mastiga ela, tem borra de coca. Chegamos em Cusco agora pela manhã, pra começar a parte que a gente tá mais ansioso da viagem, que é o Machu Picchu. Hoje a gente vai fazer um city tour aqui em Cusco, e amanhã vou filmar pra vocês ainda no Machu Picchu. E vou provar com vocês o chá de coca. Bem gosto de folha, bastante folha mesmo. Gente, eles tomam isso porque ajuda a se gerar no sangue, porque pra quem não sabe que a altitude é 3 mil metros acima do nível do mar. Então a pressão aqui no rosto é bem forte. Gente, mas se a gente se cuidar, mascar bastante folha de coca, isso alivia, e aí é só a diversão. O nosso hotel é surreal. Olha que lindo! Esse é o Hotel Costa do Sol, gente, que eles vêm pela Machu Picchu Viagens, que sabem os melhores hotéis aqui de Cusco. Eu vou deixar o arroba deles aqui. E agora a gente vai aprender um pouco sobre o nosso roteiro aqui com o Marcelo. Dá oi, Marcelo! Oi, bom dia! Também é guia da Machu Picchu Viagens, da Alteradora. E vamos lá! Bom, já pulamos pra almoço. Olha que linda é a cidade. Eu não sei se vocês já assistiram a nova onda do Kron, que eu não lembro como chamava um desenho da Disney. E eu tô me sentindo muito nesse desenho que tinha o Cusco, inclusive que é a nova da cidade na casa. E aqui é a Plaza de Armas, que é a ponta principal. E já já vou mostrar lá debaixo que a gente vai fazer um tour depois de almoçar. Quando a gente veio almoçar, eu vou deixar o nome do restaurante aqui, que se chama Hans. E é de comida peruana típica, super, super, super bonitinho. E o guia disse que é ótimo. E aí já vamos começar com os pães aqui de cacau. Vai ser super bom. Bom, gente, a altitude é realmente forte. Parece que eu não tô sentindo nada aqui de tomar até remédio, folha de coca. Mas é diferente. É uma sensação diferente. Vocês sabem que alguma coisa tá acontecendo. Vocês sentiu também, pai? Com certeza. Alguma coisa. Alguma coisa até errada. É. Gracias. Gente, vamos provar a truta. Uma dica pra vocês que deram pra gente. No primeiro dia aqui, a gente não tá aclimatado. Então comer comidas mais leves, peixe, coisa que não tem muito peso na hora de comer, pra não passar mal. E aí, ó, tô animado. Esse prato tá super bonito. Bora lá. Domingão. Tome aí, pai. Esse pão bem. Vou tirar o poruruca aqui. Ah, tem que tirar a pele. Eu nem sabia como que comia truta. Provada? Muito bom. Esse crocante cat com torresmo. Hum, com mexilhão. O Marcelo pediu um pimentão recheado. Dizendo que é super bom. Tá bonito. Caminhando pela cidade. A gente já entrou na catedral, mas não pode filmar lá dentro apesar de ser linda. Vale muito a pena a visita. Eu amei. E agora a gente tá conhecendo alguns sítios arqueológicos. Aí eu vou ver vocês. E aí foi maravilhoso pra vocês. Isso aqui, gente, era super sagrado. E eles juntavam as pedras, gente, com areia e água pra colar uma na outra. Era tipo assim, um processo manual bizarro. E hoje em dia a gente vai lá, pega um prato, ele constrói uma coisa. Nessa época não tinha não. Então isso aqui, ó. Imagina. Gente, eu achei muito lindo. Meu pai fica querendo levar vaso, muda de planta. Ai, gente, muito bom. Muito, muito lindo. Eu achei que ia ser tão bonito dentro dos sítios arqueológicos, dos museus. Vênus e as estrelas aí, ó. Vênus e as estrelas. Vênus e as estrelas. Vênus e as estrelas. Vênus e as estrelas. Cada nicho, gente, desses aqui, ó, representava uma divindade pra eles. Então eles nomearam um de arco-íris, outro de raio, outro de estrela. Muito legal. Gente, olha que delícia. Chucos. Claro que eu vou ter que comprar de um papelão aqui de chocolate. Gracias. Essa é uma delícia. Dois solis, gente. Dois solis é tipo três reais. Os sintomas de altitude aqui, que é conhecido como soroche. Essa palavrinha pode pesquisar na internet, soroche. Os sintomas são dor de cabeça, tontura, areio, falta de ar. Isso é normal, né? Os turistas que moram a um nível do mar, quando chegam aqui em Cusco, sentem esses sintomas, tá? É normal. Agora a gente chegou nesse mirante. Parece super legal. Um sítio arqueológico também, além de ter uma vista linda da cidade. É um dos principais, se não o principal. A altitude é... A gente tá a 3.800 metros de altitude. No alto de uma montanha, é difícil. É difícil. Ainda mais a gente no Brasil que não tá acostumado com esse tipo de coisa. Eu vou, já já, mascar uma folha de coca. Pra aliviar. Vou mostrar também, ó. Olha aqui a vista da cidade. Como é linda. O conjunto é lindo, gente. A energia é diferenciada desse lugar. Gente, três da manhã. A gente acordou, porque vai começar a nossa expedição pro Machu Picchu. A gente decidiu ir tudo de uma vez. Num dia só, normalmente as pessoas vão de antes. Mas, gente, é pouco tempo. Estamos indo. Vou levar vocês. A gente vai de ônibus e trem. E... Nosso trajeto começa daqui do hotel. Que o Guia vai levar a gente pra estação de trem. De lá tomamos o famoso trem pro Machu Picchu. Pronto? Pronto. Pau na máquina. Acelera aí. Tó. Ai, gente. Muito animado. Ó. Estamos já na estação de trem. A gente pegou um trance lá do hotel. Demorou umas duas horinhas. Até Olanta e Tango. Que é onde sai o trem direto do Machu Picchu. Tem várias opções. Como a gente reservou pela Machu Picchu viagens. A gente pegou um assim, filé. Vocês vão ver. Não vou dar spoilers. E aí aqui a estação é super pequenininha. Mas é muito fofa. Tem barraquinha de comida. Vende roupa. Velocê de frio pra quem esquecer. E aqui a altitude pesa, gente. Eu tô sentindo uma pressão bem forte. Mas a gente se preparou. Tem um chá de coca. A gente cheirou água de flores. Que eu vou mostrar pra vocês. Que é super legal pra ajudar a aclimatar. Aqui com vários turistas. E ali minha pai tá sentado. Vou mostrar pra vocês. Olha como é lindo o vale. E, gente. Amanhã a gente vai dormir aqui no vale. Um lugar especial também. Que é o Sky Lodge. Eu vou deixar uma foto aqui. Se já ficarem curiosos. Como vai ser a experiência. E olha que fofa a sala de espera. Aqui o véio. Da oi pai. Bom, pêssego. Gente, eu sou péssimo pra esperar. Eu sou muito ansioso. Eu sou igual criança. Eu fico tipo assim. Não consigo ficar sentado. Quero ir logo. Tô muito animado. E o nosso trem é esse azulzinho. A gente só tá esperando pra sair. E aí tem assento marcado e tal. E esse trem. O que a gente vai, o Peru Rail. Ele tem os desenhos ancestrais. Marcados dentro dele. Eu tô curioso pra ver. Vamos ver se o nosso vagão vai ter. Tô muito animado. Gente, ó. Tem banheiro. Aqui tem um lugar pra guardar bagagem. Que não é o nosso caso. E este é o nosso trem. Ah, o nosso vagão tem os desenhos que eu queria ver. São super lindos, ó. Tá vendo? Os desenhos dos ancestrais. E é desenhado nele inteiro. E o teto, claro, é de vidro. Pra gente poder enxergar tudo. Achei meu assento. Vamos organizar. E aí parecem que são duas olhinhas. Até chegar o Machu Picchu. Enquanto isso a gente vai pressionar a vista. O que for bonito é o filme pra vocês. Durar tá a minha boca. Porque o clima é bem grande e seco. Minha boca resseca bastante. E partiu. Víctor Guas Calientes. Ou realizam o Camino Inca 104. Nós vamos de ônibus. Ok, gracias. Gente, ela veio contar, ó. Se a gente vai querer descer pra fazer o Caminho Inca. Que muita gente faz. Vai a pé até lá em cima no Machu Picchu. Mas aí meu pai... Vem cá. É alto. É. Vamos no conforto. Vai no conforto de ônibus. E a vista é super bonita, gente. Olha. Gente, isso aqui, antes que vocês pensem, não é uma bebida. É água de flores que eles usam pra aclimatar. Pra oxigenar o sangue. Tem um cheiro um pouco de álcool. E aí se abre as duas mãos no caso assim. Espalha. Respira. Quatro vezes. Quatro vezes. Até quatro vezes. E solta pela boca. Esse aqui é o produto. Água de florida. Bem forte. Mas funciona. Acabamos de sair do trem. Achei sucesso. Gostou do trajeto? Gostei demais da conta. Muito bonito. Eu achei muito lindo. Tem muita natureza. Muita água. Já dá pra ir percebendo como é a vegetação. Ambientando. A gente viu algumas ruínas. E eu amei. 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 Mesmo se tivesse a opção de ir de carro. E que fosse dez minutos. E de trem fosse duas horas como foi. Eu iria de trem. Que é muito lindo o trajeto. E aí ó. Essa é a estaçãozinha. Onde você desce. Aqui é tudo muito bem sinalizado. E aí você pega o ônibus. Pra ir até o Machu Picchu. Mas. A gente vai comer umas empanadas aqui. Pra gente não ficar com fome. Mas. Peguei uma de frango. Ela vai esquentar pra gente. Empanadas. Muito recheadas. Quentinhas. Que aí depois a gente vai até em almoço. Mas fome não vamos passar. Qualquer coisa a gente almoça menos. Olá. Sim. Olá. Já no ônibus. Agora duas horinhas até o Machu Picchu. Tô zoando. Agora deve ser uns vinte minutos. Meia horinha até o Machu Picchu. Gente. Mais uma vez eu ressalto. A vantagem de vir com uma agência. A gente veio com a Machu Picchu em viagens. E tá tudo esquematizado. Até pra trazer a gente na porta do ônibus. A gente chama a mulher. E faz total diferença. Porque senão você fica perdidinho. As cidades são muito complicadas. Diferentes do que a gente tá acostumado. Então acho que pra evitar qualquer perrengue. Não tem segredo. Vou deixar o arroba deles aqui mais uma vez. Pra vocês não vacilarem na hora de vir pra cá. E virem se a agência. E lembrando gente. Que o Machu Picchu é minha última nas sete maravilhas. Então não tenho ansiedade a mais. Pra eu completar a meta. E eu já tô vendo a pontinha ali ó. Umas coisinhas ali. Já tô muito animado. Gente. Agora é oficial. Completamos as sete maravilhas. Meu Deus. Aos vinte e cinco hein. Não é fácil não. Aos vinte e cinco. O Jonathan da Show. Vinte e cinco anos. Vinte e cinco anos. Gente. Surreal. Surreal. Vocês não me adem a altura disso aqui. E a... É claro. Uma meta assim. Impossível. Que era impossível pra mim. E graças a Deus. Há muito esforço. A minha família. A meus amigos. A vocês que assistem. Tá estamos nós. Que realização. É que eu não filmei na hora que eu cheguei. Porque eu queria viver o momento. E eu fiquei muito assim. Emotivo. Mas agora eu tô processando a ideia. Ainda de que eu cheguei aqui. Aqui nessa montanha. Montanha Machu Picchu. Machu Picchu significa montanha velha. Montanha velha. Montanha velha. Aquela. Guainapichu é a montanha nova. Montanha velha. Montanha velha. Montanha velha. É uma coisa que a gente chama Machu Picchu nesse espaço. O espaço tudo tá praticamente desenhado. A partir da posição do sol. E ali gente. Essas montanhas eram usadas como calendário. Então o sol nasceu ali. E eles sabiam qual época do ano eram. A partir da montanha. Sabe o que é muito engraçado daqui? É como em 1911 o americano encontrou isso. Encoberto de plantas etc. Como a pessoa acha. Uma altitude de 3 mil metros. São um paraíso desse gente. É a coisa mais linda de se ver. Dá pra você fechar o olho. Imaginar assim o passado. E nos povos incas aqui. É muito surreal. A energia é muito forte né. Todo mundo fala. E tá confirmado. Tem um lugar. Tem um lugar onde eu sou. Vai ter certo. Geralmente está composto de muita pedra. Muita pedra que caiu infelizmente por causa da chuva. De 450 anos aproximadamente. As condições dos incas assim são resistentes. Se uma casa tá assim. Como é que ela pode resistir terremotos? Gente eles eram muito inteligentes. Tudo é perfeito. Calculado. Eles portavam terremotos. Tinha teto. Tinha espaço de escoamento de água. Tudo era muito bem pensado. Como gente. Como. E nem se sabe. Se foram os incas que construíram isso. Os incas habitaram aqui. Mas pode ser que. Foi feito antes. Gente. Muito surreal. É de ficar boquiaberto assim. E antes quando eu via as fotos. Eu nem imaginava. A grandeza. Eu jurava que era menor. Principalmente achei maior. E é muito interessante para quem gosta de história. E se você não gosta de história. Você acha lindo. Então vale a pena. É um destino que vale muito a pena. Tão pertinho do Brasil. E eu nunca tinha vindo. Isso também é indignante. Eu já fui para 54 países. Agora com o Peru. E nunca tinha vindo. Enfim. Ele me explicou gente. Que as pedras tem um pigmento de quartos. E para a cultura deles. Para a crença deles. O quartos absorve. Guarda energia. E libera outros tipos de energia. Então é um lugar. Por isso que a energia é tão boa. Se sente assim. Eu acredito muito. Em tudo que é benéfico. E dá para se sentir. Voltado aqui. Energizado. Esses aqui ó. São os cuidadores. Muitos. É uma área muito preservada. Você vê que o pessoal respeita. Você não vê. Quando eu fui para o Egito. Eu vi muita gente. Depredando. Mexendo. Encostando. E aqui. As pessoas valorizam muito. Eu acho que quem vem. Vem na boa intenção. Isso é muito legal. E o governo investe muito. Nos cuidadores. Olha. Tem mais passando. Para manter a estrutura. Olha. A folga delas. Elas são tipo assim. As cornadas. Que é muito calor. E o governo encontrou. Que elas são. Seres culminantes. Que elas têm três estômagos. E elas comem. Com a comida. Regulgitano. Feitadas. Folgadas. Mas elas devem ser. Essas aí. Eu estou vendo. Que elas são todas. De brinco. Elas são de brinco. Elas são de brinco. Elas são do governo. Olha. As mais belas. Tipo assim. Só porque eu falei. Elas. Subiram para cá. As mais perfeitas. Eu não sabia. Mas podia subir aqui. E encostar nelas. Aí eu encostei. Muito massinho pelo. E as lhamas gente. Fiquei com muita dó. Porque o Guia contou. Que as pessoas davam chocolate. Para elas. O povo muito desnaturado. E aí elas. Começaram a ficar mais presas. Mas não impede. Se você quiser ir lá. Encoçar e tal. Se elas deixarem. Oi. Dá oi para o vlog. A gente conheceu. Toda a parte de baixo. Agora estamos indo. Conhecer. A parte de cima. Daqui da montanha. De Machu Picchu. Que é a melhor vista. Segundo o Guia. Mas a subida é. A subida é foda. Porque a altitude. Te. Te limita. Tem muitas escadas. Mas estamos conseguindo. E finalmente a vista mais linda daqui. Andamos estudo lá embaixo. Nossa. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Tô muito feliz. Gente. Muito, muito, muito feliz. Fechando com chave de ouro. Minhas maravilhas. Espero voltar em todas. Vocês me perguntaram. Ai João. Qual você mais gostou todas? Tem minhas favoritas. Tem minhas favoritas. Pelos momentos. Pelas pessoas. Mas. Acho que todas. São muito especiais. Elas são. Estão nessa lista. Por serem lugares energéticos. Muito fortes. Por oferecerem sensações. Incríveis. E aqui não podia ser diferente. Que realização. Amiga. Espero que vocês tenham gostado do vlog. Eu vou finalizar aqui. Para eu curtir esse lugar. Curtir esse momento. Não esqueçam de inscrever no canal. Curtir e comentar. Vamos lá seguir a viagem de Machu Picchu. Que foi quem me trouxe para cá. No melhor estilo. Eu estou inclusive em uma área VIP aqui. Melhor visão. E poucas pessoas podem entrar. No melhor estilo. Não sei. Viu? Cansa. Essa rapada. Não é rosa. Principalmente. No sol, né? É. No sol. Mas está mais quente. Mas vocês. Não devem parar. Não é rosa. Gente. Tive que voltar para o vlog. Uma dica. Uma dica. Uma dica. Uma dica. A gente veio comer nesse Chulis. Que é um restaurante de churrasco. De carne. Aqui. Porque o problema é subir lá no Machu Picchu. Que é super alto. Mas depois já queimar todo dia. Pode comer normal. E receber uma recomendação muito boa. Do nosso guia. E olha a vista. A água corrente atrás. E assim que chegar a comida. Eu vou gravar. E aí sim a gente se respeite. No dia de hoje. Esse é o famoso ceviche que temos. Típico de Peru. Si. Que é a cama fresca. La trucha. Muitas graças. Ok. Puedem prová-lo? Ceviche de fruta. E olhem os nossos amigos. Mostra aí pai. Meu pai é um vídeo. Um amor. Vou brindar. Graças. Muitas graças. Vou brindar. Vou brindar. Tchim, tchim. Meu pai que não gosta de peixe cru. Tomou o ceviche. Gostou? Qual que é essa nota? Faz. Nota 10. É diferente. Mas é gostoso. Muito bom. Muito bom. Não gosto de peixe cru. Que delícia. Que saudade de ficar de comer carne. A gente não comeu nos primeiros dias. Também no primeiro dia. Porque a gente tava aclimatando ainda. Viajando no melhor lugar. O outro tá ali curtindo já, né? Pum. Deixa eu ver. Gente, vai pai. Que delícia. Meu Deus. Vamos provar. Vamos provar. Bom, gente. Estamos prontos. E vamos. Essa. Vista. Nunca. Prontos. Adeus. 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 Adeus.